Quais são os medos e dúvidas que o Matheus Brito lida fora dos públicos, já que as pessoas sempre costumam pintar alguém que tá ministrando como alguém perfeito, alguém que não passa por dificuldade, alguém que não passa por problema, porque a gente sabe que as vezes a galera olha isso, tipo assim, olha e fala, nossa você é louco a vida do Matheus, você é top mano, perfeito, o cara tá ministrando em vários lugares né, e pinta ali o Matheus perfeito, quando na verdade você tem suas limitações como todos nós temos né mano. É, as vezes eu fiz um desabafo no meu stories lá, a gente fez uma tour lá pra Santa Catarina né, e a gente foi de van, porque a gente ia rodar muito lá dentro, e assim cara, chegando o segundo dia mano, nossa me deu um desespero assim, eu queria sair daquela van, eu queria pegar um avião e voltar pra casa, sabe, eu fiz um desabafo ali no meu stories, fiz um texto e, assim cara, ainda mais agora com dois filhos, família, esposa, o propósito tem que ser muito claro pra eu sair de casa mano. Assim, eu não saio de casa, falo muito com os caras da banda, eu não saio de casa pra brincar mano, tá ligado, hoje assim, sei lá, eu encontraria outra coisa, outra fonte de renda, faria qualquer outra coisa na minha vida, continuaria ministrando na minha igreja local e vambora, mas assim, eu entendo que existe algo cara, sabe, pra ser feito ainda, enquanto eu entender isso, eu vou gastar minha vida por isso, sabe, assim, então tem dia que, cara, teve uma vez eu me lembro como se fosse hoje assim, a gente tava já dois dias na estrada, três, e a gente voltou, pousamos, pousamos em Guarulhos, nem saímos do aeroporto e já pegamos o voo pro Espírito Santo, assim, eu tava tão perto de casa, assim, a gente tava já dias fora de casa, a gente chegou em Guarulhos, cara, assim, quase que eu desisto de ir mano, de verdade, eu não queria ir. Teu olho tá até brilhando mano. É, assim, eu não queria ir aquele dia mano, assim, eu olhei assim, eu falei mano, eu olhei pra galera assim, e é da hora que a galera que dá ânimo, tá ligado, que eu olhei pros carros, cara, todo mundo mal, opa, não, vamos, a última agenda e tal, glória a Deus, e eu tipo assim mano, só queria ir embora, mano, eu até até vontade de chorar, mano, que aquele dia mano, eu falei assim mano, eu não quero ir, velho, dentro assim, aquela luta interna, então a galera, a galera não vê isso aí, isso não é externado. Aí eu lembro que eu peguei o avião e na janela assim, eu falei mano, o que que eu tô fazendo mano, só queria tá em casa mano, com a minha esposa, jantando em algum lugar, assistindo um filme, mas aí o Espírito Santo ele vem, ele acalma a gente e fala mano, existe um propósito pra você tá indo lá, sabe, no mundo espiritual sempre tem um impacto, então, hoje pra mim com dois filhos, né, recém-nascidos, com uma esposa, né, meu, com todas as responsabilidades de homem de casa também, de sacerdócio do lar, tem que ter um propósito muito claro, não vou sair da minha casa só pra fazer um show, não vou sair da minha casa só pra ganhar um cachê e vir embora, isso pra mim mano, eu arrumo qualquer outro tipo de trabalho, quem me conhece sabe mano, eu já fiz de tudo mano, eu já fui chapeiro, já dei aula de canto, já trampei vendendo, mano, eu não tenho velho, já lavei carro com meu irmão, mano, quer aparecer, não é, sabe, se Deus mandar entregar o ministério hoje, eu entrego, não tem um problema nenhum, mano, só que eu preciso entender até quando existe o propósito daquilo que eu tô fazendo, entendeu, assim, eu acho que é isso, assim, eu tenho muito essa parada, eu sou muito grudado, assim, com a minha esposa e tal, então, eu fico 3, 4 dias na estrada, a galera da banda até zoa, no primeiro dia eu tô legal, tô felizão, no segundo dia eu já tô meio ranzins, no terceiro, quarto, já vou ficando sem paciência, vejo a hora de voltar pra casa e tal, mas pra finalizar, né, mas assim, eu vou fazer isso até eu entender que, mano, existe um propósito e eu vou gastar minha vida por isso pra fazer o nome de Jesus mais conhecido, mano esperando, mas também apressando, sabe, tipo isso, então não é por status, né, mano, não é por nada disso, senão você não estaria lá, né, igual tu falou, deu uma vontade, mano, teu outro chega e brilhou, foi bom tu compartilhar isso, porque às vezes a galera acha que é tudo maravilha, né, mano, vida de agenda, vida de sempre que eu tenho oportunidade, eu falo pra galera, né, quando eu vou ministrar palavras, assim, eu falo, mano, nunca veja ninguém que vem, assim, como convidado, como artista, mano, veja como alguém que, mano, deixou a família, que tá na estrada, que, sabe, mano, ele já pegou cada coisa aí na estrada, mano, é tipo missão mesmo, assim, tá ligado, tem agenda que é top, eu não vou negar não.